Fala Pés Descalços, falar aqui sobre essa nossa experiência nomádica no Brasil que desde o Covid aí, a última vez que a gente viajou pra fora foi em... a gente voltou em janeiro, fevereiro, né, da Argentina, a gente tava em Buenos Aires e ficamos uns bons cinco meses trancafiados total, né? Cinco meses ou mais até, né? Lá no Rio. E aí a gente não tava percebendo o quão nossos dias de segunda a segunda estavam exatamente iguais. Eu estou relivando o mesmo dia, mais e mais. Bom, por a gente estar nessa pegada já uns cinco anos, feriado, fim de semana, pra gente não tem tanto impacto quando tinha antigamente, quando eu trabalhava na CLT e tal, a gente não tem um calendário tão demarcado assim. Feriado pra gente, meio que, não significa nada, porque a gente trabalha e tem flexibilidade todos os dias da semana e a gente tem alguns compromissos com a equipe, com mentorias e tal, mas que também são muito leves, né? Então, pra gente, segunda a segunda tava igual. E a gente tinha feito o compromisso de falar, pô, beleza, esse ano a gente não vai conseguir viajar tanto, que é uma das nossas grandes paixões, né? Então, vamos focar nos projetos pra consolidá-los, pra criar um contexto de ainda mais solidez nos negócios online e nos projetos pra que ano que vem a gente tenha mais flexibilidade de botar o pé na estrada quando abrirem as fronteiras, né? O mundo fica mais tranquilo. Só que a gente começou, eu particularmente, comecei a ficar meio doente sem saber, assim, não doente de saúde e tal, mas de falta de inspiração, inovação e criatividade na minha arte e nos projetos. E foi no fim de semana que a gente deu um pulo em Mauá, que é perto do rio, no meio das montanhas, nas cachoeiras, uma energia maravilhosa, que eu me dei conta de que, caramba, como eu preciso disso, como isso me alimenta, essa reconexão com a natureza, essa novidade, a exploração, né? E lá, nos protocolos super responsáveis e tal, a gente viu que dava pra começar a sair da prisão ali do apartamento, né? Com responsabilidade, sem nem ligar o foda e tal, mas a gente tava com os pais da Thaísa, com as avós da Thaísa ali, então tinha uma responsabilidade a mais com o outro também, né? Então, por isso que a gente segurou a onda bastante. Mas aí, depois dessa tripzinha, a gente falou, nossa, como a gente precisa disso? A gente não fazia ideia, eu não fazia ideia conscientemente de como era dependente de novidade, de aventura, de natureza, de ver coisas novas. E esse foi um gatilho pra gente falar, cara, vamos ressignificar o nosso estilo de vida nômade, digital, vamos começar a fazer isso em vez de sair pelo mundo, como a gente tava fazendo nesses últimos cinco anos, tentando passar uns três meses fora do Brasil e voltando um mês, vamos começar a fazer isso no Brasil, porque o Brasil é animal, é animal. A gente já viajou, a nossa lua de mel a gente fez, né? No Nordeste, ali da Bahia até Recife e tal. Então a gente sabe que o Brasil é infinitamente rico de belezas e de aventuras e de diversidade natural e tal. Só que a gente sempre priorizava a gringa porque era mais diferente ainda, né? E aí, dessa vez, pelo Covid, a gente falou, cara, vamos fazer devagarzinho, vamos começar. Então, voltar, botar o pé na estrada com responsabilidade e tal. E aí começou a ter um movimento num grupo de amigos que eu faço parte, de pessoas que estão vibrando na mesma energia e se ajudando em projetos e desafios pessoais. Ela se chama Master Soul, diferente de Master Mind, né? Master Soul. E a galera toca aí, que eu aprendo muito diariamente. E aí rolou o movimento de se encontrar em Floripa. E aí viemos pra Floripa, de carro, saímos do Rio, passamos por Curitiba. Então, pelas sincronicidades, essas oportunidades de se deixar um pouco no fluxo, de tentar programar e antecipar tudo, a gente tá vivendo uma das viagens mais deliciosas de todas, que a gente tá encontrando pessoas incríveis, fazendo amizades que a gente vai levar pra vida, vivendo experiências incríveis, conhecendo praias e montanhas e cachoeiras e árvores centenárias, figueiras de caralho a quatro, e tipo, vivendo um monte de coisa com o Raul, que tá sendo um tesão também viajar com o nosso cachorrinho, que a gente indo pra Austrália, indo pra vários países, era uma logística muito complexa de quarentena, de ele passar não sei quantas horas no bagadinho e tal, então a gente não conseguia levar e agora a gente tá levando, então a gente tá vivendo um estilo de vida nomádico no Brasil que é delicioso, que você talvez agora, nesse momento de Covid, de redesenho de formatos de trabalho com grandes empresas, flexibilizando o trabalho remoto e tal, você pode começar a experimentar, nada te impede de passar um mês numa cidade próxima, ou numa ilha legal, Floripa, pra mim, tem sido uma agradável surpresa de um dos lugares mais deliciosos que a gente viveu aqui no Brasil, e a gente vai voltar no que vem, sem dúvida, a gente vai, daqui um mês, vai passar, daqui, a gente vai passar um mês em trancoso comemorando nosso aniversário de casamento aí em breve, então esses pequenos experimentos, caso você queira ter uma vida mais flexível, mais nômade, né, não precisa você rodar a Europa, fazer a viagem do mundo e pro sudeste asiático, você pode começar no Brasil e tem muita coisa foda, no nordeste, aqui no sul, assim, cada lugar maravilhoso, e não fica uma viagem cara, pelo contrário, pode até, se você mora numa capital hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, BH, o que for, você, dependendo do local que você escolha, por exemplo, em Floripa a gente ficou num chalé delicioso, lindo, porra, uma puta estrutura de Wi-Fi e tal, um espaço em comum, com mesa de ping-pong e tal, muito legal, muito top, frente pra praia quase, pagando menos de dois mil reais por mês, com tudo incluso, água, sei lá o que e tal, então me fala que lugar no Rio de Janeiro, São Paulo, né, capitais aí, metrópoles, você paga algo, assim, mensal, não rola, então, às vezes a gente cria crença de que não, é muito caro, ou não, não vai dar, ou não, meu chefe não vai deixar, ou não, não consigo, não, 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 e você nem experimenta e é muito mais simples do que você pode imaginar, então começa de maneiras curtas, uma semana, 15 dias, um mês, aí você vai vendo que a forma de produzir, gerar valor, não muda muita coisa, agora você tem essa flexibilidade, você pode negociar essa flexibilidade, você pode provar um período menor que dá certo, então tem muitas formas de você iniciar, você pode se tornar um nômade nacional, e é lindo, que é uma coisa que esse ano a gente resolveu abraçar nesse último, nesse segundo semestre, está sendo delicioso, e a gente está vendo aqui, né, falando como que, pô, a gente está orgulho, orgulhoso da nossa vida, de sentir que a gente está trabalhando para viver e não vivendo só para trabalhar, a gente está trabalhando pesado, está tendo responsabilidade, mas, pô, numa sexta-feira passada a gente tirou de boas, porque a gente veio, né, de um ritmo de lançamentos intenso, deu um resultado legal e tal, então vamos se presentear, vamos nos dar momentos, pilas de felicidade aí que vão trazendo uma vida, vão construindo uma vida feliz, e está muito mais acessível do que você imagina, tá? Então, permita-se, teste, faça esses planos de curto prazo, e assim você vai começar a acreditar que você também pode ter esse estilo de vida, ainda mais nesse momento que talvez você esteja se questionando, das divisões de trabalho que você construiu, trabalho ensapatado, que não te permite ter essa autonomia, essa liberdade, agora talvez seja o melhor momento da vida, ou uma oportunidade que você talvez nunca tivesse, se o Covid não tivesse aparecido, que você pode ressignificar e falar, tá aí, a chance que eu estava esperando, o milagre acontecer, agora você pode ir lá e criar. Então, assuma o protagonismo e a liderança da sua vida, e se esse é um sonho que você tem, vá lá e faça. Se não é um sonho, você não quer ser nômade, não quer nada disso, apenas pelo prazer da novidade, e de viver algo diferente, uma vida, você pode fazer em família, de boa também isso. E eu tenho certeza, que independente, né, da onde você escolha, e como que você faça, você vai sair com um aprendizado legal, e com uma mudança aí de chave na sua cabeça, falando, caramba, tá vendo? Não é tão difícil, como eu imaginava ser. Se fez sentido, vai lá, se comprometa, depois me diga, me manda um direct, lá no Instagram, que eu quero saber, se você realmente fez. Manda esse vídeo pra uma galerinha, que talvez esteja aí pensando, será que eu faço ou não, tal, de repente aqui vai trazer umas chaves legais, se precisar de ajuda, conta comigo, tem um monte de formato de transformação legal, aí na descrição, que pode te ajudar. Beleza? Seguimos! Seguimos!